Valeu pela sugestão do vídeo, já clica aí no botão gostei Os momentos mais loucos do futebol, começando com esse cara apelando com o companheiro Porque ele não tocava pra ele, e depois o cara ficou bem sem graça, depois de acontecer isso E o goleiro do PSV, que esqueceu da regra principal do futebol Pelo menos ele não esqueceu da bola, igual esse cara aqui A bola veio pro Miller, e ele não conseguiu decidir se chutava ou se cabeceava O zagueiro Charles, do Papão, daria um goleiro de primeira Com vocês, o campeão mundial do desafio do travessão Uma dica, se você for no estádio e se sentar atrás do gol, fique sempre ligado Quando falaram que o Real Madrid precisava de sincronia nessa época aqui Eu acho que o Ramos e o Coentrão entenderam errado Quando você pensa que já viu de tudo na torcida, aparece o cara escovando o dente Você conhece o perro porteiro? Significa cachorro goleiro em espanhol Esse aqui ficou famoso na Argentina Olha o prejuízo que esse cara causou pro time Ele tava sendo substituído e conseguiu ser expulso no caminho Ou seja, ele teve que sair e o outro não pôde entrar Falando em lances loucos do futebol, olha essa camisa do Tottenham, bicho Que massa da nova temporada No site da NEC você encontra essa E as outras camisas também como essa daqui do Barcelona nova É muito linda Essa outra aqui do Barcelona que tá bonita demais Enfim, continuando os lances muito loucos com o Zidane Se atrapalhando todo com a bandeirinha Quando já tá aquele amontoado de gente E chega um no meio só pra causar Esqueceram de avisar pro Bentekei pro Som sobre o minuto de silêncio E agora pra esse jogador conseguir explicar pro árbitro Que ele não perdeu o pênalti Inglaterra perdendo pra Itália na Copa E o Joe Hart sem paciência nenhuma com o Gandula Falando em sem paciência, o Cristiano tava pavio curto nesse dia Mas vê se esse Sérvia aqui não tem razão De ter ficado indignado do juiz não ter dado esse pênalti O Vidal também queria pênalti Mas o caso dele foi bem diferente Agora vem a vingança dos jogadores contra o J... Pois é É muito importante olhar pra trás Pra ver aonde que tá indo Né, Lavesi? Isso só não deve ter doído mais Do que essa salvada de zagueiro Um dos momentos mais loucos que eu já vi É esse do goleiro que resolveu brincar de estátua Do nada Ele devia tá dormindo no ponto, né? Igual esse daqui do Aston Villa Não deu certo esse lateral aí Por isso que é importante ensaiar bem as jogadas Assim Pra evitar esse tipo de vacilo do adversário O zagueiro do Zaire tem uma solução E o Dela Ney que ia cobrando um lateral de escanteio A gente tá vendo momentos loucos Mas igual esse daqui Não dá nem pra explicar o que aconteceu Sabe quando dá lag no seu jogador do Free Fire? Pouco aconteceu com esse zagueiro Esse lance aí tinha tudo pra não ser gol E foi Já esse próximo aqui tinha tudo pra sair o gol E não saiu E não saiu